Abraçadeiras Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Bruno Nunes estou fazendo um vídeo hoje sobre abraçadeiras alguns dias atrás precisamente no dia 6 de novembro eu coloquei uma postagem no facebook dizendo assim sempre me perguntei até que ponto uma abraçadeira pode influenciar diretamente no som será que muda realmente ou seria mais estética? O que você acha? Bom, muita gente opinou na verdade tive uns 45 comentários assim de pessoas super influentes e tal, que tocam muito bem e muita gente disse que teria influência, outras pessoas disseram que não teriam tanto influência, enfim foi bem dividido assim mas muita gente disse que tinha influência mas não a minha pergunta foi até que ponto essa abraçadeira tem influência no seu som muda assim completamente o seu som entendeu? tem abraçadeiras de valores exorbitantes no mercado assim 700 reais, 800 reais será que vale realmente esse investimento? será que vale realmente você desembolsar quase o valor de um saxofone chinês para comprar uma abraçadeira será que realmente vai mudar consideravelmente o seu som a ponto de você gastar essa grana comprando uma simples abraçadeira né? eu gosto muito de abraçadeiras eu tenho algumas para vocês nesse vídeo precisamente eu usei uma François Louis que é a abraçadeira que eu uso para tocar, enfim para fazer os shows eu usei uma uma abraçadeira da Yamaha comum de metal usei uma Rovner Versa que é a que eu usava antes da François Louis usei uma Frisax que foram uma das primeiras abraçadeiras que eu tive e eu usei uma BG de clarineta Colby na Beatle eu uso uma Diamond de M7S Colby na Beatle e eu acabei gravando tá? então foram cinco abraçadeiras na verdade seis que no finalzinho da música eu gravei a música Wave do Tom Jobim no finalzinho da música deu para fazer um trechinho só usando uma abraçadeira de fita durex né eu só envolvi a palheta prendi aqui e tentei tocar alguma coisa e saiu algum som legal né enfim eu acho que eu penso que o som é seu particularmente né eu creio que a abraçadeira não vai mudar a ponto de você gastar um dinheiro exorbitante para comprar uma abraçadeira sabe um acessório pequenininho que as pessoas tem gente cobrando aí mil reais mil e duzentos reais numa abraçadeira eu acho bacana pra caramba esteticamente fica bem legal o som muda sim vocês vão poder ver que eu gravei uma música só um áudio só com várias abraçadeiras assim eu vou colocar especificando no vídeo qual é qual tá? bom eu espero que vocês curtam o vídeo né na verdade é uma incógnita que fica até que ponto a abraçadeira pode mudar realmente um som que já tem uma maturidade até que ponto vale a pena gastar uma grana dessa comprando um acessório tão pequeno né que não deixa de ser importante sim a abraçadeira é importante sim mas até que ponto ela é importante essa é que é a minha questão tá? então eu procuro haver um áudiozinho do Wave e aí vocês tirem suas conclusões pra mim não vale o investimento pra mim não vale gastar oitocentos reais mil reais numa abraçadeira não vale pra mim não vale tá? essa é a minha humilde opinião eu acho que o som já tá pronto já é seu a gente as vezes coloca a culpa na palheta coloca a culpa na boquilha coloca a culpa na abraçadeira coloca a culpa no instrumento mas ninguém assume o problema que está em nós né de ter mais tempo pra estudar se dedicar mais tá bom gente? então espero que vocês gostem do vídeo que vocês gostem do vídeo e aí tchau 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 E aí galera, o que acharam da música, o que acharam do vídeo, o que acharam das trocas de braçadeiras que eu fui fazendo? Esse vídeo me deu um certo trabalho, então eu espero que vocês curtam, espero que isso possa ajudar vocês a tomar alguma decisão mais pra frente. Deixem seu comentário aqui embaixo, é bem legal a gente trocar essa ideia, tá? Não deixe de clicar em gostei, favoritar o vídeo, compartilhar com seus amigos, eu creio que essa será uma discussão bem saudável, a gente precisa de mais assuntos desse tipo pra poder tirar algumas dúvidas da galera. Tá bom gente? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa, em tirar algumas dúvidas. E lembre-se que eu não tô aqui pra criar polêmica, tá? A ideia mesmo é fazer um vídeo explicativo, né? Onde eu toquei uma música só com várias braçadeiras pra ver se realmente teve diferença de sonoridade de tal forma que passa a valer a pena um investimento alto em abraçadeiras. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.